Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, me protegendo, me ancorando para que eu volte aqui de novo, trago um pouquinho dos meus conhecimentos, trago um pouquinho de tudo que eles me intuem, de tudo que eles me autorizam a falar e hoje eu vim conversar com vocês e também trazer um pouquinho de experiência de vida, experiência própria, até para que sirva de exemplo para vocês, que sirva de uma linha de raciocínio, talvez algumas pessoas estejam passando pelo que eu já passei e estão de fato sem entender. A partir deste vídeo talvez faça sentido para algumas pessoas e elas consigam com um pouco mais de clareza decidir a vida. Hoje eu vou falar sobre competição, na verdade o quanto trabalhar principalmente num mercado competitivo, corporativo, aonde você tem que estar batendo metas, aonde você tem que estar sempre ganhando do outro, o quanto isso vai drenando as nossas energias, o quanto isso vai tirando as nossas forças de fato e o quanto a espiritualidade vai cada vez mais mostrando para a gente que isso é uma linha, um caminho sem volta, um caminho onde vai de fato te adoecer, um caminho que não te leva a nada, porque nós somos abundantes, nós somos prósperos, nós todos nascemos com a capacidade de termos tudo o que queremos, então para mim ganhar você não precisa perder, nós temos condições de ter tudo, então trabalhar num meio corporativo onde fica te colocando metas, te colocando para sempre estar guerreando com o seu colega de trabalho, isso é péssimo, péssimo, porque suga a sua energia, faz com que muitas das vezes você sinta fazendo algo de errado contra o seu próximo, principalmente se você já acordou, principalmente se você está nesse processo de despertar, muitas pessoas chegam em casa e choram, eu fiz muito isso gente, eu passei por alguns processos onde eu me sentia muito mal quando eu vencia do meu colega de equipe, quando tinha essas equipes, esses times contrários, adversários e eu não entendia, de fato aquilo me fazia tão mal que para mim o espírito de time, o espírito de equipe é um todo, a partir do momento que existia o time A, o time B, o time C e era uma guerra de braços para poder vencer, para que a minha equipe, por exemplo, saísse vencedora, eu tinha que destruir duas equipes e ficava aquele sentimento de você passar pelo corredor e perceber que o seu colega de trabalho te olha diferente, isso é muito ruim, então acaba virando realmente uma egrégora ali de confusão, de brigas, aquele ambiente começa trazendo obsessores e isso vai para a sua vida pessoal, porque você leva para casa esse sentimento, você acaba vibrando numa frequência muito baixa, eu trabalhei numa construtora e era exatamente assim, para você ter ideia, isso me fazia tão mal, mas me fazia tão mal que eu tive um princípio de infarto e aí por esse processo de cartaz, foi aí que eu descobri que era hora de me afastar, foi aí que eu descobri que nós somos células de uma célula maior, nós somos parte de um todo, eu posso ganhar, você pode ganhar, porque o universo ele é abundante e quando nós criamos essa competição entre nós, isso gera de fato um sentimento muito baixo, isso faz realmente com que a gente vibre numa energia muito ruim e vai sim trazendo para você problemas físicos, problemas emocionais, porque eu chegava em casa e eu chorava, vocês não tem ideia de como era ruim e olha, eu vou dizer para vocês, eu trabalhava numa equipe de vendas, então trabalhar em vendas é muito puxado, é muito, né, te demanda muito esforço e a minha equipe sempre vencia, né, e da minha equipe ali, que nós éramos em seis pessoas, eu sempre atingia a minha meta antes do prazo colocado então também havia uma cobrança, né, da minha gestora em cima de mim, que além de já ter dado conta da minha meta, eu tinha que colaborar com as minhas colegas da mesma equipe, do mesmo time, então eu tinha que correr atrás, eu tinha que, né, procurar clientes para eles, ou seja, de todas as formas eu me via ali realmente, né, sendo empurrada sendo pressionada, porque além de eu fazer o meu trabalho, eu ainda tinha que ajudar as minhas colegas a fazer sobre uma pressão não era algo assim espontâneo meu, para que a gente conseguisse vencer e derrubar as equipes, né, adversas, então isso era muito ruim e esse espírito de competição não te leva a nada, muito pelo contrário, ele é destrutivo, né, ele chega realmente no seu campo físico o meu chegou com o princípio de infarto, foi aí onde eu decidi, falei, não, até porque nós não viemos aqui na terra, né, para pagar contas nós não viemos aqui só para sofrer, nós somos parte da abundância, da prosperidade, viemos aqui para ter saúde, para ter paz né, e eu preciso estar bem para ter esses recursos, então quando eu morrer, né, eu não tenho mérito nenhum de chegar lá em cima com os meus boletos pagos, eu não vou ter mérito nenhum, não vai existir uma força que vire para mim e fale parabéns, você correu atrás, você sofreu, você passou por muitas coisas no seu ambiente de trabalho, mas pagou os seus boletos não, não, meus boletos pagos é obrigação minha enquanto vida terrena, mas isso não determina, não é um fator determinante para mim lá em cima que eu vou ter paz, agora, o espírito de competição é um fator determinante quando você chegar lá em cima sim, por quê? né, quando você fizer a passagem lá em cima, embaixo, é só um modo, né, fácil de entendimento para todos porque nós temos dimensões linear, né, mas por quê? Porque você está sempre num espírito competitivo, sempre num espírito de competição sempre num espírito de guerra, você além de atrair os mortinhos, né, esses espíritos, né, de competição, de vícios, né, esses espíritos ruins de uma vibração baixa, né, você acaba estando sempre com a sua energia lá embaixo, isso vai acabando com a sua autoestima isso vai acabando com a sua saúde física, até num ponto que muitas das vezes, né, eu já vi executivos, eu já ouvi falar de executivos onde realmente, ou eles tentam suicídio, ou eles realmente se afastam, vão morar nas cavernas, no meio do mato, por quê? porque conviver com esse meio competitivo é meio louco mesmo, sabe, te deixa num estado que se você não tiver um equilíbrio e não tiver uma válvula de escape, você realmente enlouquece então, pessoal, a única coisa que eu quero deixar aqui bem claro pra vocês é sobre esse espírito de competição, vale a pena, né, todo o dinheiro que você anda trazendo pra você com luta porque nós não viemos pra ter luta se tudo que você está passando, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, no seu relacionamento tá tendo luta, tá tendo muito esforço, tá errado não é pra você porque assim, tudo que nós precisamos, ele vem a nós com abundância, com alegria, com graça, com facilidade nunca com luta, nunca com esforço tá aí uma crença que algumas pessoas falam que, né, você tem que lutar muito pra você conquistar as coisas é um erro, nós não temos que ter luta, nós temos que ter uma espiritualidade muito clara nós temos que ter um raciocínio pra pensar, entendeu, sem muito esforço porque tudo que você coloca esforço, emperra tudo que você coloca esforço, significa que não é pra você o que é pra você chega nas suas mãos, vem com muita facilidade então, só observem de fato, observem o mundo que você está vivendo claro, você muitas das vezes está passando por isso mas precisa desse emprego, né, pra não precisa pagar as contas, alimentar os filhos mas então, uma dica que eu dou é não se se influenciar, não se identificar com essa energia sabe, vibrar pelo ganho do outro também ficar feliz quando o seu amigo ganha independente da política da empresa né, se você não pode elogiar o seu colega de serviço quando você estiver sozinho no refeitório ou na entrada do serviço né, elogie, mostre a sua admiração isso vai fazer com que o seu campo de vibração aumente sim isso vai fazer com que você emane amor porque é somente o amor que nos salva e até o momento que você consegue, né, estar bem se sentir bem e perceber que aquele local já não é mais pra você aquele local já não te encaixa mais você já não se sente mais enquadrado e o próprio universo, uma vez que você mudou a energia ele realmente traz pra você um outro campo de trabalho outra porta de emprego por quê? porque a sua energia subiu vão começar a vir pra você as probabilidades vai começar a vir pra você as novas possibilidades então a única coisa que eu deixo de recado aqui pra vocês de dica é não se identifiquem, né não se identifique com essa energia de competição com essa energia de guerra, de luta porque isso faz ficar numa frequência baixa e quando você vibra numa frequência baixa você realmente não consegue ter um otimismo ter prosperidade ver riqueza na sua vida você simplesmente vai trabalhar pra pagar a conta e vai ficar nesse ciclo nesse looping constante e nós não chegamos aqui só pra trabalhar e pagar a conta tem gente que tá trabalhando e mal tá tendo pra pagar as contas mal tá tendo pra comer pra você ver como tem alguma coisa errada o dinheiro é uma energia ela é um fluxo abundante e constante então você tem que ter uma positividade uma energia legal, né constantemente pra que você atraia pra você todas as coisas boas do universo tá bom pessoal? um beijo de luz pra vocês namastê gratidão se vocês gostaram curte, comenta, compartilha deixa aí nos comentários quem teve algumas experiências de cartazes nessa área e percebeu que deveria mudar quem está passando por problemas assim eu de fato tive que abandonar e era um meio onde se ganhava dinheiro porque trabalhar no mercado imobiliário às vezes o corretor passa meses sem vender mas também quando ele vende ele racha de ganhar, né então era um lugar onde tinha realmente muitos benefícios onde tinha facilidade de ganhos mas era competitivo demais era destrutivo a energia por completo tanto é que eu tive um princípio de infarto e quase, né fui pro outro plano de verdade por causa dessa pressão quanto mais eu fazia mais exigiam de mim quanto mais eu fazia mais exigiam de mim e chegou num ponto onde eu realmente percebi que a energia daquele lugar não era compatível comigo então uma vez que eu determinei desse universo não é isso que eu quero pra mim eu coloquei a minha meta eu coloquei o meu propósito e as coisas, né se abriram diante do que eu quis diante do que eu acho que tem que ser e sair desse meio competitivo pra mim foi uma paz imensa tá bom, pessoal? um beijo de luz pra vocês namastê e gratidão